Hoje eu vou trazer aqui essa estrutura, uma estrutura aqui, parte em balanço, parte articulada, um mix, uma estrutura diferenciada em concreto armado, muito interessante para nós visualizarmos. Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivo, que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem pessoal, vamos lá. Essa aqui é uma estrutura, como eu disse, em concreto armado, diferente do que habitualmente estamos acostumados a ver. E particularmente ela tem duas situações aqui. Ela é uma estrutura de várias vigas de concreto, todas elas intercaladas, e que são apoiadas por dois pilares. E esses pilares estão, olha só, como você pode perceber, como se fosse uma articulação. Então aqui praticamente toda essa estrutura está engastada na parede, no fundo, e apoiada nesses dois pilares, dois pilares circulares, com um pino, com um vergalhão na ponta, justamente como se fosse uma rótula, trabalhando articulado. Então fica para você aí uma bela de uma estrutura, parcialmente em balanço e parcialmente articulada. Uma estrutura que não se vê no dia a dia aí, que realmente, parabenizar aí na época o projetista, o calculista, fica de exemplo para você poder copiar aí, fazer essa bela estrutura no seu prédio. Beleza pessoal? Um abraço e até a próxima.